Prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica de 2017 para 2018. A aeronáutica sempre usa como referência, não o ano em que a prova é aplicada, mas o ano em que aquela turma vai ingressar. Então, essa aqui é a prova que foi aplicada em 2017 para a turma que ingressou em 2018. Clicando na descrição do vídeo, você vai ter links para as demais provas da EAR que estão aqui no canal. Então, vamos começar a resolução? Essa questão é sobre estatística. Olha só, ela faz uma pergunta aqui sobre moda da distribuição, né? Quando você tem uma distribuição de números, por exemplo, essa distribuição aqui é a distribuição do número do sapato de várias pessoas. Vamos ver isso aqui. A tabela abaixo mostra os números dos sapatos dos candidatos ao curso de formação de sargentos 1 barra 2018 da Força Aérea Brasileira. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que 182 pessoas têm calção sapato número 33, 262 calção número 34 e assim por diante. Então, é isso que essa tabela está indicando. A pergunta que a questão faz é isso aqui. A moda dessa distribuição é, se tratando de estatística, você tem três medidas que são importantes você conhecer. Média, mediana e moda. Por sinal, tem uma outra questão nessa prova que faz uma pergunta a respeito de média e mediana. Mas essa questão aqui faz uma pergunta sobre moda. O que é moda? Moda é o valor mais comum. É o valor que aparece mais vezes. Quem que aparece mais vezes? Olha só. Você tem o número 33 aparecendo em 182 pessoas. O pé número 33, né? Você tem o número 34 nesse número de pessoas. Qual é o tamanho de pé que aparece a maior quantidade de vezes? É esse aqui, ó. Você tem 3.943 pessoas que calçam o número 39. Então, a moda dessa distribuição é qual? É isso aqui. Não é isso. Isso aqui é a frequência. É a quantidade de pessoas com aquele valor. Então, moda é o valor mais comum. O valor mais comum é 39. Quer dizer, a maioria das pessoas calçam 39. É isso que ele quer dizer. Então, 39, olha aqui. Resposta correta. Letra C de Charlie. A maioria das pessoas calçam 39.